Mostra aí, Dudinha. Vai apitar para mim, vai rodar a sirene e eu vou me atentar para as suas descobertas, para que naquele momento eu aperte um pouco mais para gerar mais descobertas para você e para as outras colegas. Tá bom? Vamos lá. Nós falamos sobre três tipos de homens ruins. Vocês se lembram? Quem se lembra dos três tipos de homens ruins que nós falamos? Quem já leu os e-mails, quem assistiu o conteúdo, quem viu o material de preparação do workshop? Quais são os três tipos de homens ruins? Deixa eu ver se vocês já estão ligadas nesses três tipos. Mulheres, gravem esses três tipos de homens ruins. É o homem mala, esse é aquele cara que só quer uma mulher para carregar ele. Ele só quer um cantinho para ele se encostar. Esse é o cara que vai tirar proveito. Esse é o cara que vai sempre precisar de uma mulher para carregar ele. E quando a mulher não quiser mais, ele vai atrás de outra mulher. Esse é o tipo mala que você pode, para ficar bem claro para você aí, entendê-lo como um malandro. Esse sujeito, ele é folgado. Esse sujeito é um mala. Quem conhece um tipo assim? Coloca aqui eu. Se você conhece, se você já traiu, se você já aceitou, ou se você já conviveu ou convive com um homem mala. É aquele malandro. Ele gosta, inclusive, de uma mulher independente, de uma mulher que tenha uma certa estrutura, ou de uma mulher esforçada, de uma mulher que tenha um corpinho bonito. Esse é o mala. Então, primeiro tipo de homem ruim que nós vamos evitar. Nós não estamos aqui para combater esses homens. Nós não estamos aqui para fazer com que esse cara se torne um homem bom. Isso pode ser uma consequência do que nós vamos fazer com você. Mas o nosso objetivo é cuidar de você. E esse cara, ele vai perceber que ele ficou sem espaço, que ele literalmente foi desmascarado. Que a mulher não vai mais carregar ele para cima e para baixo. Que ele não vai mais poder ficar encostado ali como uma mala. Esse é o nosso objetivo. Assim como nós queremos fazer com o homem banana. Esse é muito comum. Um, é aquele sujeito que na hora do compromisso, na hora da responsabilidade, ele deixa a desejar. A hora que a coisa cai na mão dele, nem para trocar um chuveiro, o sujeito serve. A hora que a coisa fica séria, ele arrega. Esse é o frouxo. É aquele cara que nem parece homem direito. É um banana. Não presta para nada. Não presta para nada. Ou para muito pouco. Não presta para nada. Quem conhece um assim? Quem já atraiu? Está cheio aí, né, gente? Eu já ia falar que eu queria que esse workshop fosse ao vivo, porque nesse momento ia ter sempre aquele sorrisinho de canto de boca. Meu Deus. Só acho desses. Só acho um cara que até o carro dele é a mulher que tem que levar para a oficina. Parece que o sujeito está buscando uma mãe. E está. Esse é o sujeito que muitas vezes, quando a mulher descobre que está com um cara desse, nem tesão nele, ela sente mais. E muitas vezes ela arrasta a relação por quê? Ah, porque já se expôs, porque já misturou os boletos. Até porque esse cara aqui, geralmente, a única contribuição dele é com o boleto mesmo. Ele não contribui com o pagamento do boleto, ele contribui com mais boleto. É aquele sujeito que a mulher tem que ficar, meu amor, vamos, vamos, vamos. E a bichinha lá, cheia de sonhos, querendo reformar a casa, querendo viajar, querendo ter filhos. E a única coisa que o sujeito sente é medo. A única coisa que ele tem para dar é desculpa. Esse é o tipo de cara que dificilmente a mulher casada com ele tem orgasmo. Ó, Dudinha se sentiu orgulho de mim ali, porque eu ia falar, dificilmente ela goza. Mas ó, fui polido. Nem para isso o sujeito serve. Conhece? Conhece, né? É isso. Conhece, gente. Esse é o cara que muitas vezes, quando a mulher pensa em largar dele, e às vezes, gente, está na fase do namoro ainda. A mulher pensa em largar do sujeito, você sabe o que ela sente? Culpa. Sabe o que é comum as mulheres sentirem de um banana? Dó. Pena. Aí a carreira dele não avançou, ele ficou doente, ele não dá conta. E aí, às vezes, a mulher ainda fica com a ilusão de que a hora que ele melhorar, ela larga dele. E essa brincadeira, muitas vezes, dura cinco, dez anos. Essa brincadeira, muitas vezes, quando a mulher acorda, os filhos cresceram, e agora ela se sente velha para começar de novo. Agora ela se sente cansada para começar de novo, porque ela ficou esperando o banana virar homem. Amanhã a gente vai falar muito sobre a maldição da régua baixa. Está muito fácil ser banana hoje em dia, com a mulher independente, correndo atrás. Quem já assistiu aqui, Todo Mundo Odeia o Cris? Hoje é o contrário. É a mulher que tem dois empregos para sustentar o banana. Mas eu não vou torcer a faca ainda, não. Vamos que vamos. Porque tem o terceiro tipo de homem ruim, que é o filhinho da mamãe. Esse aqui é um trem, como diz o mineiro. Esse sujeito é um trem. Porque geralmente ele é bonitinho, geralmente ele é desenrolado, ele é encantador. Só que tem um problema. Não olha para mim não, porque estou se enquadrando nesse caso aí, entendeu? Deixa eu virar para cá para tu não... Esse sujeito, ele não está procurando uma mãe. E ele também não está procurando uma mulher. Ele está procurando uma diversão. Para ele, a relação nunca vai ficar séria de verdade, nem quando ele se casa. É aquele sujeito que sobe num altar com a mulher, diz sim para ela, mas naquele momento ele não diz não para a mãe dele. Se o padre perguntar, você a partir de hoje vai priorizar a sua mulher em detrimento da sua mãe, quer seja o que ela estiver vivendo? A resposta dele fala, pô seu padre, aí também não, né? Eu aceito ela como a minha esposa, mas dizer não para a minha mãe, o senhor está pedindo demais. Esse é o sujeito que ele nunca vai trocar a mãe dele por mulher nenhuma. E você não vai ser prioridade na vida dele. E aí você vai passar a vida toda em guerra com a santa. E muitas vezes você vai passar a vida em guerra com a santa que já morreu. É a mulher que nunca vai ser tão boa quanto a mãe era. É a mulher que nunca vai ser tão boa o suficiente para a mãe dele. E é aquele cara que a hora que você aperta, ele faz cara de vou correr para a minha mãe. E geralmente é assim. Esse cara nem dorme no sofá. Quando a mulher briga com ele, ele vai para o bar, toma uma com os amigos e depois manda mensagem. Vou dormir na minha mãe hoje. Aí chega lá, ela faz sopinha. Chega lá, o quartinho dele está montado. Conhece esse cara que se casa e o quarto dele continua montado na casa da mãe dele? A mãezinha está torcendo para ele voltar. Ela está dizendo, olha meu filho, qualquer coisa a mamãe está aqui. E a mulher lá, olha coitada, se lascando. Porque se ela apertar um pouquinho, ele vira e fala, olha, vou lá para a casa da minha mãe. Não vai fazer comida para mim não? Vou lá para a casa da minha mãe. Ah, tu não vai lavar minhas roupas não? Vou lá para a casa da minha mãe. É o sujeito que ele tem sempre um plano A. Porque você quando convive com um cara desse, você é o plano B. Você é o plano B. E tem muita mulher aqui vivendo como verdadeira amante do próprio marido. E ela sabe que se ela apertar, se ela botar o dedo na cara dele, ou ela ou eu, ele vai dizer, meu amor, aí você foi longe demais. É ou não é assim? Aí você foi longe demais. Isso é ruim. Isso é ruim. Está se identificando? Vai me contando aqui. Está cheio de sirene aqui. Quando você aperta a sirene, o telão trava? Vamos descobrir. Travou? Estamos resolvendo. Vamos lá. Vai apertando, vai apertando, vai contando, porque essa é a verdade. E vamos encarar essa verdade. Eu não estou aqui para defender cara nenhum. Não estou aqui para botar ele na cruz. Tem um monte de macho mandando mensagem para mim no meu Instagram. E eu só falo, vira homem que você não vai ter esse problema. Só que o meu assunto aqui é com vocês. Vamos dificultar a vida desses caras. Vocês não são responsáveis por esses caras existirem. Mas vocês são responsáveis por eles terem espaço. Agora está na moda o tal do relacionamento aberto. A mulher casa e fica cada um na sua casa. Aí o filhinho da mamãe vira e fala, de boa. Porque eu vou lá como você e depois eu venho para a casa da minha mãe e como a jantinha dela. Olha que maravilha. E nem seus boletos da sua casa ele precisa pagar. Aí depois você fica velha. Depois você pensa em engravidar e não consegue. Ou depois a sua janela do seu relógio biológico passa. Aí você vai trocar um filhinho da mamãe por um mala. É. Que bom que você está descobrindo. Que bom que você está encarando. Se essa é a sua realidade, que bom que você está aqui. Porque existem três tipos de mulheres, que aqui no slide vai aparecer mulher ruim. Mas entenda como mulher danificada. E apesar do nome ser feio, você vai entender por que eu chamo de danificada. Porque vocês foram danificadas pelas falhas dos homens do seu passado. Muitas vezes de homens que vieram antes de você procurar um. Muitas vezes pelas falhas do seu pai, do seu padrasto, do seu avô, do seu tio. E aí você cresceu vendo histórias de mulheres que aceitaram homens mala, homens banana e filhinhos da mamãe. Mulheres que no final da vida ficaram sozinhas sem chance de recomeçar. Mulheres que viraram a maioria. Mulheres que viraram a realidade feminina. Aí surge o feminismo, aí surge isso, surge aquilo. Por quê? Porque a gente olha para esse relato e fala, caramba, realmente, homem não presta. E aí os meninos crescem vendo a mesma coisa e falam, caramba, eu não dou conta de bancar isso. Porque o referencial dele foi a mãe. Quando a gente cresce filho de uma mulher que foi pai e mãe, quem ensinou aquele cara a ser homem? Uma mulher. Uma mulher. Entende? Esses buracos precisam ser tapados. Mulheres, vocês podem acabar com esse ciclo, pelo menos na vida de vocês. Eu não sei quantas mulheres sofreram na mão de homens na história da sua família, mas eu entendo e imagino que talvez seja a maioria. Como foi na minha. Que bom que você está percebendo, que bom que você está se identificando. E vai compartilhando para as mulheres que estão assistindo, verem que elas não estão sozinhas, verem que elas não são as únicas. Porque na minha família, a maioria sofreu e muito. Na minha família, a maioria ainda sofre e muito. Talvez você veja e viva a mesma realidade que eu vi e vi.